Foi realizado no Auditório Educacional Augusto Inácio Pinheiro a 11ª Conferência Municipal de Saúde, que teve como tema Gestão em Saúde, traçando metas e diretrizes para uma saúde de qualidade. Participaram do evento Dr. Aristeu Marques de Almeida, coordenador das regionais de saúde, Dr. Líndia Helói da Luz, que abordou o assunto saúde mental. Geralmente a saúde do município, o gestor deve aplicar recursos próprios, recursos do Estado e os recursos que vêm da União. Dr. Valdete Maria Cruz, gestora de saúde da Regional de Pedreiras, lideranças políticas e o prefeito municipal, Júnior Cascaria. Financiamento no SUS, saúde mental, controle social e participação popular foram os eixos temáticos discutidos na 11ª Conferência Municipal em Poção de Pedras. Falar em financiamento hoje da saúde, nós sabemos que não é fácil, principalmente com a crise que o país passa. E o financiamento ele é baseado em cima das receitas. Existem alguns parâmetros que cada município, que cada população recebe. E com essa crise hoje que assola o país, nós sabemos que esse financiamento tem uma caída muito grande, ele tem uma defasagem muito grande e com isso afeta toda uma assistência, principalmente assistência básica, assistência hospitalar, né? Não tão o pessoal, porque o pessoal esse, o próprio prefeito ele já tem um mecanismo de remunerar através de suas receitas, no qual ele faz. Mas nós temos feito um levantamento da questão da assistência, da preocupação do prefeito para com assistência, para com os seus munícipes serem atendidos aqui no próprio município. Então, isso é uma parte importante. Alguns gestores, eles deixam a saúde para que outros municípios, circunvizinhos, tomem de conta. E o prefeito Cascaria, como hoje eu estou representando o governo do estado, ele não tem feito isso. Por quê? Ele tem investido na saúde, tem investido no seu hospital, nos seus postos, nos seus profissionais. E isso faz com que ele aproveite bem esses dados. E o próprio Poção de Pedra hoje não teve uma perda substancial nessa questão da assistência, nessa questão dos recursos da saúde. Observando a saúde de Poção de Pedra hoje, ela cabe melhor que muitos municípios e muitos estados. Aquela vila, a que Poção de Pedra não tem. Eu quero dizer, além, gente, vem gente de Esperantinópolis, São Roberto, São Raimundo, Joselândia, se consultar e fazer cirurgia em Poção de Pedra. Lá com o Rodrigues, Igalapé Grande. Tem gente que fica por aqui. Então, é sinado que as coisas aqui melhoraram. Quando eu recebi esse município em 2013, né, nossa saúde estava na UTI, já na porta do cemitério. Conseguimos elevar essa situação, melhoramos muito, com muito esforço. Mas, no final do nosso primeiro mandato, passamos por muita dificuldade, que foi no final de 2016. E, graças a Deus, retomamos agora o novo mandato. Com a saúde melhorou, os repasses melhoraram um pouco, conseguimos enxugar muitas das despesas. Hoje nós temos um hospital equipado, todo dia temos médicos, platonistas. Enfim, Poção de Pedra cresceu muito. Temos ambulância nova, uma semi-UTI móvel. E, graças a Deus, 2017, a nossa saúde do município de Poção de Pedra era assim, melhorou muito. Sem falar que a saúde é um caos, é um gargalo para todos os gestores, tanto na esfera da União, como do Estado, como do município.